Oi gente, sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente ir para a terceira parte da história da Maria e do Tony da novela Esperança, eu já queria me desculpar com vocês porque eu estou em falta aqui no canal, mas enfim, eu estou passando por um momento complicado na minha família, de doença, que tem mexido muito comigo e de verdade eu não estou um pouco com cabeça para estar aqui, mas eu vou fazer de tudo para estar mais presente aqui essa semana, esse mês, enfim, não prometo nada, mas quero estar mais presente e espero que vocês entendam. E antes da gente ir para o vídeo, por favor, me deixe aquele like que me ajuda demais, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. A história é em formato reagindo, seguindo assim as exigências do YouTube, portanto, se esse formato não lhe agrada, não assista, e caso queira acompanhar a história completa e sem cortes, é só acessar as plataformas digitais. Obrigada! Papai, tua nana me disse que tu tinha voltado. Eles me mandaram embora. Sim, eu estou sabendo. Senhora Rosa, disse onde está o filho lá no Brasil? Não. Se Tony soubesse que ia, estou esperando o filho dele. Ele retornava correndo. E eu amo Tony e papai. Vai ver, teu padre que está errado em toda esta história. Sim, é verdade. Não vou botar o sebra fora de casa. Não, papai. Mas enquanto tu espera, não sei que esse filho bastardo. Eu vou botar a minha gente no rastro de qual Tony. E quando eu encontro ele, filha minha, ele vai se arrepender de ter nascido. Porque eu vou trazer de rastro, aquele desgraçado. Não tenho certeza disso? Nós seguimos o rastro de Tony, como o senhor mandou. E a Maria é aquela típica novela, aquela mocinha de novela, que sofre desde o começo. Enquanto o Tony está lá no Brasil, tocando seu piano, sem dar uma notícia sequer. E agora, imagina só o bate que vai ser para a Maria, quando o pai dela vir com essa notícia de que o Tony está morto. Porque é isso que todo mundo está pensando no Brasil, já que ninguém encontrou vestígios nenhum dele, desde que ele pulou no mar. É morto. Quem é morto? Quel maledito filho do pianista Gennaro. Oh, meu amor, eu não acredito. Tô afogado em mar. O meu serviço de migração do Brasil procura mais, por ele. Filha, afogado em mar. É que viajava como clandestino e desgraziado. No, no, no. Filha, filha. Filha. E eu só consigo pensar em como o Tony está sendo injusto com a Maria, né? Enquanto ela está lá na Itália sofrendo horrores pela suposta morte dele, ele está aí beijando a Camille. Sério. Que custava ele mandar uma notícia sequer para a família dele, né? Camille! Você explica isso? Mamille, mamille, tenha calma, por favor. Como posso ter calma, Camille? É assim que você agradece a nossa hospitalidade. Deixa o teu pai saber disso. Oi, vem. Ih, eu já estou indo embora. Então você vai para o seu quarto, arruma as suas coisas e nunca mais. Não me apareça aqui. Sim, senhora. Deixa essas coisas aí, Tony. Você não vai embora dessa casa, não desse jeito. E eu vou sim, senhorinha Camille. Você pode ficar, Tony, até que meu marido resolva a sua vida. Não, senhora. O que está acontecendo aí, hein? Nada, Tati. Eu já estava indo embora, senhora Ezequiel. E o que eu falo para o senhor Patricio, que está te pegando para trabalhar com ele? Vai ver o senhor Ezequiel. Verdade, Tony. Deixa as coisas aí e vá até lá que ele está te pegando. Mas como eu faço? Como eu chego lá? Onde fica? Fica na moca. Vem, eu vou lhe dar endereço. E a mãe da Camille só mudou de ideia aí para não mandar o Tony embora, porque ela ameaçou que iria fugir com ele. Então ela não teve outra escolha. Porém, a gente percebe que o pai dela gosta muito do Tony e está fazendo de tudo aí para que ele arranje um outro emprego. E como esse homem é muito conhecido, muito influente, ele aí já tem um conhecido que precisa de um funcionário e indicou o Tony para esse cargo. E eu sei porque o meu pai está fazendo isso. E eu estou esperando um filho teu, Tony. E eu estou esperando. Volta para mim, Tony. Eu não entendi o vosso convite, Anico Giuliano. Eu tenho uma novidade. Eu também não quero saber de que o Tony. É morto. É morto. Se você ainda gosta da minha filha, como falava que gostava, eu gosto de Maria. Está na hora de você deixar que ela chore nos seus homens. Podia ser um pouco melhor, é? Eu lamento, senhor. Não, não, não. Você tem jeito para coisa, filha. Mas então eu estou empregado. É, vá, vá, vá lá na casa do nosso amigo judeu e pega as suas coisas lá e me volta aqui. É, domani, domani. Uma graça, senhora Agostinho. E com um pai desse, quem precisa é de inimigo, né? Maria está lá sofrendo pela morte do Tony. E o pai dela está tramando aí o casamento dela com o seu Martini. Assim, supostamente não deixou nenhum cadáver esfriar e já está procurando um substituto. Enquanto o Tony está se dando bem no Brasil aí, já que conseguiu o emprego. Foi o teu pai que falou que o seu Martino está disposto a esquecer tudo e te perdoar. Maria, eu não pedi perdão para ninguém. Maria, eu sei. Eu não sei mais o que te falar, Maria. Ela não está querendo que eu me case com o senhor Martino? Não. Então não fala mais nada, não, não fala. Tony retornerá aqui, irmão. E me encontrará esperando por ele. Com o nosso filho nos braços. E eu te ouço, filha minha. Amoni, eu estou indo embora. Eu vou laborar com o senhor e meu Patrício. Mas eu nunca vou esquecer da tua ajuda. Você esqueceu o endereço que meu pai te escreveu lá no seu quarto, em casa. E eu só vim ver se você estava bem. E eu estou bem. Está bem, está bem. Então, então vai. Não volta mais com isso, senhorinha. Por favor, tá? Eu só queria outro beijo. Eu não queria, senhorinha. Eu não esqueci o gosto da sua boca. Ela me mata. Mas se eu não tivesse a minha Maria me esperando na Itália. E a Maria, eu acabei de perceber que ela não acredita que o Tony realmente morreu. Para ela, o Tony está vivo. E, na verdade, ela está certa. Porém, a Maria, enquanto ela está ali se prendendo ao Tony, ele está seguindo a vida dele lindamente aqui no Brasil. Inclusive, aí já está meio que tendo uma queda por essa tal de Camille, né? A gente já percebe que ele está se dando aos beijos. O sorrisinho aqui, o sorrisinho ali. E quando ele falou aquela frase, se eu não tivesse a minha Maria, eu já pensei, cara, tipo assim, você não manda uma mensagem, uma carta, beija a mulher e ainda fica com esse sorrisinho e diz se não houvesse a Maria. Ah, isso aí está me chegando muito ruim, viu? Eu aceito o filho que ela está esperando, como se fosse meu filho. Isso, você já me falou com isso. Mas antes, eu quero ter uma conversa muito séria com ela e por isso estou aqui. Eu vim ouvir o que o senhor tem para me falar. Eu vim te falar, Maria, que eu te valho bem. Não, eu não. Não me importa. Eu vou receber teu filho nos meus braços, como se fosse meu. Mas não será o seu filho. Eu vou dar o meu nome para ele. Ele vai herdar tudo o que eu tenho em esta vida. Embora a Maria não goste nem um pouco do seu Martinho, eu achei certo ela aceitar se casar com ele. Afinal de contas, uma mulher solteira em 1931 e com o filho na barriga é muito complicado viver na sociedade, já que é uma sociedade completamente preconceituosa. Porém, já que ela tem o seu Martinho, ele que está disposto a dar tudo para ela e para o filho, a Maria está certa mesmo. Ela tem que seguir a vida dela, já que o Tony, pelo que eu estou vendo, não está nem aí para ela nesse momento. O meu filho não é morto. Maria, o nosso, o Tony, está bem. Eu sabia. Eu sabia. Eu não sei. Mas se o vosso filho não é morto, se eu não morro, não é tui. Fala para a minha Maria, que é para ela me esperar. Que é para ela me esperar. E eu não é morto, o meu Tony, não, não, não. O que você estava fazendo aqui? Já estava, de saída. O que veio fazer aqui com essa desgraçada? Ela veio dizer que o filho dela não é morto. Não é vero? Impossível. Morto? Não escreve carta, caro de rio. Então essa carta que ela levou? É a do meu Tony, pá. Em um destino, ele gosta de brincar com a gente. Isso eu já percebi. Isso porque Maria, ali, aceitou se casar com o seu Martino. Martino está seguindo a sua vida, à espera do seu filho. Já ali, planejando o casamento para depois do nascimento da criança. E, de repente, quando ela menos espera, Tony manda notícias. Tony dá as caras. E, óbvio, que tudo o que estava ali dentro dela ela reacendeu mil vezes mais do que já estava. Afinal de contas, a esperança de ficar com o Tony está grande na Maria. Só que, assim, né? Acho que ela vai dar com os burros na água. A tua nona está indo embora, filha minha. Embora como? Minha mala. Sempre deve ser pronta, Maria. Não, eu... Eu não acredito, nona. Tu não podes me deixar aqui sozinha, nona. Escuta, filha. Eu não posso fazer mais nada para te ajudar em esta vida. O teu destino está em tua mão, Maria. Não vai embora, nona. Eu não posso fazer mais nada para te ajudar. Nona! E Maria segue sem um dia de paz nessa vida, né? Agora deu a louca na nona dela que resolveu ir embora, assim. Eu acho que essa mulher é um pouco louca. Eu acho que a loucura vem um pouco de família. Enfim, gente, é só suposição mesmo da minha cabeça. Eu acho que a loucura vem um pouco de família. Ai, eu sabia! E desde que teu filho nasce, ele viu Maria. Não! Nasceu o teu herdeiro, Maria, filha minha. Nasceu o nosso rei, herdeiro de tudo o nosso dolor e de toda a nossa alegria. E que percoeixo será forte. Como nenhum outro homem em questo mundo. E a nona da Maria desapareceu Aí de repente ela começa a sentir as dores do parto E a mulher aparece do nada Eu queria muito saber aonde que ela estava esse tempo todo Aí escondida, vivendo como, aonde Mas enfim, não mostrou O importante é que o bebê nasceu e é um menino E assim, ele nasceu no mesmo lugar em que ele foi feito Eu achei isso aí legal Momento, vengo Meu santo, não me manda embora, senhora Por favor Tua pai saiu daqui ainda agora há pouco Estava te procurando Ei, eu estava tendo o meu filho O teu filho não é um mambino? Agora descansa, se senta Oh, olha que fama, né? Puxou o pai dele Preveado e diz que a viver Que tu quer que venha de novo, senhor fascista? Minha filha Tua pai, eu te busco a filha Oh, não, 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 eu não quero ir Fala pra ele Que depois eu retorno à casa Eu não invado a tua casa, Gennaro Mas eu olho na minha filha Porque eu sei que ela está aqui Sim, é vero Ela e tu um neto Como é neto? É um bambino? Sim, um bambino Eu vim buscar a Maria Senhora Rosa Ela não pode ir com o senhor Senhora, senhor Giuliano Imagina só a Maria, né? Fraca por ter acabado De ter tido o filho Eu realmente não sei Qual a distância dessa caverna Que ela teve a criança Até a casa da família do Tony Mas mesmo assim Mesmo fraca Ela foi até lá Eu achei bem legal Que os pais do Tony Acolheram ela E ficaram encantados com o bebê Afinal de contas Também não tem como Não ficar encantado com o bebê Mas agora o pai dela Acabou descobrindo Que a Maria está lá na casa deles E está disposto A levá-la para casa Mas eu percebi ali Que ele Deu uma mudada Quando ele descobriu Que o bebê nasceu Como não pode? Não pode Porque ela ainda está Muito fraca E a minha filha Eu vou levar comigo Bom dia, Tony Bom dia, senhorina Camille Eu te amo Eu não posso mais viver sem você Quinto também vai ter Quem cuida bem de você, Maria Eu lhe cuidaram bem de mim, papá Vai bem Eu te perdono As manuchissas que tu me fez É um bel bambino O meu filho, não é, papá? É teu neto Eu não o renego, Maria Eu não o renego Eu não o renego Eu não, papá Dá aqui esta carta, papá Não, papá E enquanto a Maria Segue vivendo Um torbilhão De emoções Um torbilhão De coisas Tony segue em São Paulo Recebendo declarações De amor da Camille Eu realmente não sei Se ele está se fazendo Se ele está gostando dela Se ele ainda gosta da Maria Mas não gosta tanto Enfim, Tony É uma pessoa Que me deixa confusa É aquele tipo de homem Que você não consegue Desvendar O que ele está pensando E o que ele pretende fazer Chegou a carta da minha mãe Lá na tua casa, Camille? Não, mãe Não, Tony Mas o que será que está acontecendo? Você ainda espera notícias Da sua libra, Maria? Sim Eu espero Eu recebo o texto Do teu filho, Maria Como se fosse meu E ele vai herdar Tudo o que eu tenho Em esta vida E eu estou disposto A esquecer tudo Para ter você Como minha esposa Minha filha Minha filha jamais gostou De ninguém antes, Tony Eu não sei O que falar, senhora Ezequiel Você gosta dela? Sim Eu gosto Então eu permito Que vocês namorem E você pode voltar A frequentar esta casa A se sentar naquele piano É Mas eu já posso ir embora A senhora Ezequiel Antes você não quer falar Com a Camille? O pai só me falou Que eu podia vir aqui Com a gente namorar Só isso? Sim Sim, só isso Eu quero me entender Com você, Tony É, não come Assim Eu te amo, Tony Eu confesso Que eu estou só Aquele meme Da Nazaré Toda confusa Tentando entender Como que o Tony Que dizia Amar a Maria Rapidamente Passou aí A conviver com a Camille E do nada Aceitou namorar ela Ou seja Se realmente Ele não gostasse Da Camille Ele não teria aceitado Essa proposta Do pai dela Porém também Acho que o Tony Gosta da Maria Ou seja Gente Será que ele está gostando Das duas? Será que ele está Confuso em relação A Camille? Enfim Isso a gente vai Assistir juntas Nas próximas partes Da história Do Tony E da Maria Me contem O que vocês estão Achando dessa história Espero muito Que vocês estejam gostando Assim como eu Também estou gostando Então é isso Um super beijo Até o próximo Tchau Tchau